É vó do Casavir Lulala, bota a música Já toca Jerônimo Chegou, chegou a comunidade O Cristóvão da Bahia E o Lula tá com ele Continua a correria É Jerônimo e Lula Tá colado no povo E a galera chega junto Que pegou, pegou pração É treze, é treze, é treze, é treze Pegou, pegou pração É treze, é treze, é treze Pegou, pegou pração É treze, é treze, é treze Pegou, pegou pração É treze, é treze, é treze É o treze do povão Valeu!